Carburador de DT, o cara que inventou isso aí, ele tinha que tomar uma surra com o gato morto, até o gato miar, o que eu nunca vi na minha vida, o cara pegar um carburador projetado no motor de dois tempos, com uma tomada de ar absurdamente beberrona, um motor instável, um funcionamento instável por dois tempos, que é absolutamente instável, olha quem tá de lá, a Britney pelada, e aí o cara vai e vende um carburador de DT, que é um carburador bosta também pra caralho, desculpa, no dois tempos me dava uma dor de cabelo, tão grande essa merda, tão grande, que eu queria marretar todos que eu vi na minha frente, eu trabalhei na Yamaha, pessoal, antes lá, eu trabalhei como gerente de oficina, cuidando dos badecos, os caras quebravam o carburador de DT na minha cara, eu queria morrer de ódio, porque eu tinha que dar conta, travou o jogo, pessoal, tá me escutando? Tô, 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 travou, tá parado, eu tô parado, tá parado, bugou, voltou, tô vivo, beleza, e o que acontece, eu tinha ódio disso aí, o badeco, ele quebrava o carburador, apertava aquela porra, a flauta é delicada demais, quebrava a porra do Kundu, eu morri de ódio, de onde ficava o gicle da alta, então não é falando isso aí, é de sacanagem só pra me lembrar dessas épocas. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica, temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros, se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão.